Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Disney Dreamlight Valley, esse jogo sensacional, senhores! Hoje a gente vai continuar então a nossa gameplay. Antes da gente continuar, não esquece de deixar o like, se inscreve nesse canal, porque vai ter muito mais vídeos de Disney, tanto dessa atualização, né, pra gente dar continuidade na gameplay, quanto nas próximas atualizações, enfim. Muito mais! Tenho certeza que vocês vão curtir. E é o seguinte, meus amigos, olha, eu me lembrei agora que eu não tinha mostrado pra vocês ainda um visual doce, né? Então, senhores, eu resolvi hoje fazer esse vídeo com esse visual. Vamos mostrar aqui mais de pertinho, tá? Então, o que eu fiz, galera? Eu coloquei aqui a sainha doce, tá? Eu tenho três saias dessa. Eu tenho a rosa, que é a que a gente tá. Eu tenho a azul e eu tenho a roxa. Eu vou ficar com a rosa hoje. Essas sainhas a gente compra lá na lojinha do Tio Patinhas. A blusinha, galera, eu fiz ela, tá? Eu mesma que fiz essa camisetinha. O cabelo, acho que eu comprei, ou a gente ganhou, não lembro. Mas ou é comprado ou é ganhado nos eventos. Mas se for comprado, é no Tio Patinhas. Se for ganhado, é fazendo as missões. E esse sapatinho eu comprei no Tio Patinhas. Aqui, galera, esse doce aqui, ó, é do evento que tá acontecendo de Natal, tá? Então, tem que ser resgatado fazendo as missões. Mas caso você não tenha esse, eu tenho esse daqui também, ó. Que eu acho até que ficava melhor com essa roupinha aqui, mas eu vou deixar esse. Porque é novo, é do evento. Também combinaria também a gente usar, ó, essas mochilinhas aqui, galera, ó. Muito bonitinho. Acho até que combina mais ficar com essas mochilinhas. Mas por conta do evento aqui, ó, vamos manter o bastãozinho aqui, tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu tinha esquecido de comentar com vocês é o seguinte. Eu venho falando desde quando a gente começou a jogar que tinha uma roupa, que tinha tipo uma cordinha, né? Que a gente podia... como que eu conseguiria eu descobrir, tá? É aqui em um dos personagens novos, tá, galera? Ó, no caso é com o Woody, tá bom? A gente clica aqui, aparece as recompensas aqui embaixo na tela. E com a amizade nível 10 do Woody, a gente consegue, então, essa cordinha aqui, na verdade, é um acessório que a gente vai poder colocar em qualquer roupa que a gente quiser. Muito bacana, melhor do que eu tava imaginando, porque eu imaginei que fosse uma roupa. E não, a gente vai poder usar como um acessório, como se fossem as mochilinhas. Então, olha, sensacional. Eu amei muito, galera. Outra coisa, meus amigos, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês a casa do Buzz. Então, eu vou entrar aqui no trailer pra mostrar pra vocês aqui. Olha que linda que é a casa dele. Muito mais bonita do que a casa do Woody. E realmente parece um trailerzinho. E no dia de hoje, eu pretendo fazer com vocês a missão disponível que a gente tem do Woody, galera. Do Woody, não, do Buzz, tá? Então, aqui, dentre as missões que a gente tem disponível pra fazer, né? Eu vou estar fazendo hoje, então, a missão com o Buzz. Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente, né? Val, eu realizei uma vigilância exaustiva pelo Vale, né? Uma busca, né? Mas, todavia, eu não encontrei uma maneira de ser útil aqui. Você pode me ajudar? Então, todo mundo tá querendo utilidade, né, galera? Porque só coexistir não é suficiente. Eu ficarei feliz em ajudar. Genial! Eu não estou acostumado a me sentir inseguro. Se me der muito bem... Sempre me dei muito bem em ser um brinquedo. Mas, aqui, eu não tenho que... Não consigo ficar quieto, né? Quando aparece um humano. Todas as pessoas com o que falo estão tão grandes, né? E, em cima, algumas ainda têm poderes mágicos. Eu posso fazer movimentos de Karatê e tenho asas espaciais de alta precisão. Mas, eu não tenho poderes. É um herói com seu próprio estilo, né? Óbvio, né? Eu me alegro que você pense assim. Posso medir 30 centímetros e... Posso ter 30 centímetros e ser feito de plástico. Mas, uma parte de mim sempre se sentirá como um guardião espacial de verdade. Mas, isso é, Buzz. Isso é o que você pode fazer aqui. Você pode montar um posto do Comando Estelar. Como uma unidade de corpo de segurança local... Hum... Pode ser que isso funcione. Poderia ir em missão descobrir os mistérios. Patrulhar os perímetros. E, minha primeira ação será... Recrutar-te. Bem-vinda a bordo, Cadete. Ai, que legal. Utilize essa autocaravana como quartel-general do Comando Estelar. Mas, também, terei que construir uma frota de transporte. Construirei uma nave de guardião espacial para poder seguir, né? Vai ser divertidíssimo. Claro que vai. Esse é o espírito. Para alguém com seu talento, não deveria de ser muito difícil construir uma nave de guardião espacial. Vou precisar de vidro, madeira dura e lingote de ferro. Eita, agora começa, de fato, a gente ter que juntar os materiais, hein, galera? Caramba, bom. A madeira dura já tem e o lingote de ferro. Eu tenho que fazer, né, galera? Tenho que fazer aqui rapidinho. Só mais um lingote de ferro, porque... Isso aqui está tudo no meu inventário, provavelmente, viu? Fazer mais um aqui. Fabricar. Bom, agora, fabrique a nave espacial aqui do bus. Como é que eu vou fazer aqui? A gente tem que achar, né, galera? Aqui, pessoal. Ai, que bonitinha. Ah, eu gostei, ó. Vai vidro, a madeira, né, o lingote de ferro. Bem legal, né? Vamos fabricar, então. Nave de guarda espacial. Muito bonitinha, muito bonitinha. Ok, galera. Agora, coloque a nave perto da... Lá do negócio do bus, né? Depois a gente tem que arrumar isso daqui. Mas isso, galera, eu vou fazer muito depois. Estou muito sossegada, porque gravar é diferente de só jogar, né, meus amigos? Então, demanda um tempo aí, né? Então, vamos lá. Primeiro, o imediatismo aqui, né? Trazer os vídeos mais rapidamente. Depois a gente vê como que faz. Bom, vamos colocar aqui, então, a nave. Ai, a pequenininha. Que bonitinha, gente. Ai, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos falar com o bus. Bom trabalho, cadete. Vamos subir nela e patrulhar. Então, eu fiz a nave de guarda espacial seguindo as suas especificações. Dessa forma, ela é bem pequena pra mim, né? Vou estar um pouco apertada lá dentro. Não tem como eu entrar nessa coisa. É uma nave espacial, Val. Pelas coisas que eu vi, né? São maiores por dentro, tá? Mas te falta algo essencial para todos os guardiões espaciais. Antes de mais nada, você precisa de um uniforme como esse, né? Como devido. Acredito que o Pato Donald é responsável, tio Patinhas, né? Pelo comércio daqui. Então, eu sugiro que você vá falar com ele pra ver se conseguimos, então, um uniformezinho pra nós. Mas agora que eu troquei minha roupinha, né? Coloquei uma roupa doce. Mas qualquer coisa, pessoal. Se a gente for ficar muito com a outra roupa, no próximo episódio eu continuo com essa, tá? Oi, tio Patinhas. Então, vamos conversar aqui um pouquinho, meu bom. Saludos, vecino. Seguinte, ó. Eu preciso de uma roupa aqui. Ah, Val, o que você precisa hoje? Eu tenho que conseguir um uniforme de guarda espacial, né? Essencial para o meu novo lugar como cadete, né? É, isso é verdade. Eu não tenho nada parecido no meu inventário atualmente. Mas você poderia pedir um desejo pra uma estrela. Claro que, por um preço adequado, e se você me trouxer alguns materiais, eu acredito que eu posso fazer algo pra te ajudar, né? Primeiro, você tem que fabricar uma tinta azul marinho. Pra isso, você precisa de algumas campânulas rasteiras azuis, alguns arândalos e carbono. É, vai... É, vou conseguir, então, essa tinta. Quer mais? Depois dessa tinta, eu preciso de fibras e um topázio pra pagar pelos meus serviços. Pra variar, né, galera? Bom, então é só o vial vazio que a gente precisa. O resto a gente tem, ó. E o vial vazio tá aqui, ó. Só fabricar, porque vai vidro. O resto tem tudo nos nossos baús, tá, galera? Então é por isso que foi rapidinho. Agora a gente tem que fabricar aqui, ó. Esse tinta azul marinho. Só que eu acho que eu vou ter que ir lá em casa buscar o resto dos itens, né, ó. Então fibra... Caramba, hein? Fibra, madeira branda e topázio. Já retornei aqui na loja do tio Patinhas com todos os materiais em mãos. Deixa eu entregar aqui pra ele. Ah, olá! É, tô, sobre aqui a roupa, né? Então são 15 fibras, 15 desse, um desse e um desse, né? Vamos entregar. Bom, é um topázio, tal como eu te pedi. Muito obrigada, Val. Agora, deixe-me fazer minha magia. Aqui está o uniforme de guardião espacial recém saído da máquina de toque de magia da minha loja. Ah, eu não acredito, gente. É uma caixa de papelão, na moral. É sério isso? Muito obrigada. Obrigada, caramba! Será melhor eu colocar esse uniforme de guardião espacial antes de voltar ao bus? Gente, é literalmente, literalmente papelão. Olha isso! Eu não acredito que ele teve a audácia, audácia de fazer um papelão pra gente ainda cobrar caríssimo. Folgadíssimo, né, galera? Esse tio Patinhas, olha isso. Eu não tô acreditando que eu tô me sujeitando a isso, senhores. Olha isso! Meu Deus do céu, galera! É inacreditável um negócio desse, sério, na moral. Bom, galera, depois de passar a hora de peroba na cara, né? Morrendo de vergonha com essa roupa aqui. Quer dizer, esse monte de papelão. Vamos falar aqui, então, com o Buzz. Olha, Buzz, o que você me fez passar. Você tá entendendo o nível? Você tá entendendo, né? O que a gente não faz pelos amigos, né, gente? Olha que situação, né? Val, você parece pronta pra enfrentar qualquer ameaça para a galáxia. Você tá se sentindo tão heróica quanto tá aparecendo? Não, mas eu tô me sentindo muito... Eu tenho um aspecto ridículo, né? Leva um tempo pra se acostumar com isso, né? Mas eu sempre vesti o meu uniforme desde, bom, desde sempre. E posso te assegurar que é surpreendentemente cômodo ou confortável, né? Creio que você também vai ver assim. Agora, graças ao seu alistamento, alguém para vigiar e pôr... Após te mando o encontro, tá? Na patrulha pela primeira vez. Te manterei informada se encontrar algo suspeito. Meu Deus do céu, senhores. Eu não acredito nisso que eu tô vestida desse jeito pra essa missão. Bom, vamos ver o que mais a gente tem de missão aqui, senhores. Enquanto isso, a gente tem que evoluir, então, a amizade aqui com a galera pra dar continuidade aqui na missão. No caso do Buzz, a gente tem que ir pro nível 4. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho uns presentinhos pra dar pra ele. Vamos ver se vai ser suficiente. Ó, presentes favoritos, acho que vai ser suficiente, ó. Uma dessa flor aqui. É o presente do dia dele, tá, pessoal? O que ele mais quer, é o que ele mais gosta. E agora aqui a passiflora negra, né? Então vamos lá. Conseguimos, então, a amizade com ele aqui certinho. Nível 4. Com isso, a gente pega aqui as recompensas, ó. Cada um deles tem uma recompensa diferente. Agora já tá disponível a próxima missão. E vamos lá falar com ele certinho. Val, você tá pronta para começar a sua primeira... A ameaça, né? Como guardião espacial? Acho que, na verdade, é verificação, né? Claro, tô pronta. Excelente. E não se preocupe, Val. É totalmente normal estar nervosa em sua primeira missão. Mas eu estarei do seu lado. Chegou a hora de enfrentarmos a bruxa do mar. Úrsula, não sei em que águas inimigas ela vive. Mas sei que está planejando algum tipo de plano malvado. Temos que pará-la antes que seja tarde demais. Não temos tempo a perder, vamos. E, gente, é tudo uma grande brincadeira aqui, obviamente, né? Esse é o espírito. Tá. Antes da gente prosseguir, eu quero ver se eu consigo tirar essa palhaçada feosa aqui. Né? Pra gente continuar. Ok, galera. Na missão, tá falando aqui pra gente escutar a conversa do Buzz com a Úrsula. A Úrsula tá aqui. Onde tá o Buzz? O Buzz tá chegando aqui, galera. O ponto de encontro deles é aqui, tá? Então tem que esperar a conversa acontecer nesse local, tá? Ah, o brinquedo, né? O que que eu posso fazer por você, pequenino? Eu me chamo Buzz Lightyear. Estou aqui para pôr um fim nas suas conspirações. Minhas conspirações? Ah, me conte mais sobre isso, né? Estou aqui em nome da divisão do comando estelar de Dreamlight Valley. Ah, eu dou muita risada com você, tesouro. É verdade que você acreditou que podia me assustar? É, eu vi... Nossa, eu nem entendi o que que ele falou. Pois, pois eu... Tadinho, acho que ele ficou triste. Isso é o que me parece. Venha, é... Igual um conejito, não sei o que que é isso. Não pode imaginar. Ah, tá. É... Mas eu acredito que isso não vai se terminar aqui, tá? Então, tipo assim, né? Ele confrontou ela e deu muito ruim. Galera, e assim, que nem eu falei para vocês, isso é uma coisa que ainda me incomoda bastante. Agora, a Ariel acho que melhorou, porque ela sempre está andando e tudo mais, né? Porém, no caso da Ursula, tem que ser nesse ponto aqui, galera. Pelo menos para mim foi nesse ponto. Então, vocês verifiquem aí, quando vocês forem fazer essa missão, aonde que o Buzz vai ficar parado. Aonde ele ficar parado é onde a Ursula tem que aparecer. E aí, vocês vão ter que esperar o melhor momento que a Ursula aparecer para dar continuidade, né? Início na conversa deles. Então, vamos falar sobre a derrota do Buzz. Eu sabia que a Ursula seria uma rival inacreditável, né? Incrível. Mas isso vai ser pior do que eu pensava. Ela não me respeita, nem a mim, nem a minha autoridade de comando estelar. Eu precisarei de uma nova estratégia. Por onde a gente deve começar? Fique tranquilo, Buzz. Eu tenho uma ideia. É um problema de relacionamento público. Posso fazer alguns folhetos de Buzz Lightyear para que os Guardiões Espaciais sejam reconhecidos como a força, a que tem, que tem conta, né? Uma ameaça, os campeões dos inocentes. A força, né? Vamos falar de força. Bem pensado. Eu me lembro das forças do comando estelar. São os defensores da paz e a justiça em todas as partes. Como dizem as instruções no packet. Sei lá o que é isso. E se exatamente o que nós pudemos utilizar, isso é exatamente o que podemos utilizar nos folhetos. Mas você terá que voltar ao quarto da Bonnie, né? Onde nos vimos pela primeira vez. Encontre, então, um negócio de cartas adornadas com os meus retratos. É possível que não sejam fáceis de encontrar. Assim que estão por toda parte, então, reúna as cartas e volte. A falar comigo. Agora a gente vai ter que voltar, então, lá no reino do Toy Story. Pra poder encontrar, finalmente, essas cartas, né? E fazer os folhetos. Acho que vai ser tranquilinho, né? Bora lá. Chegamos de volta aqui no reino, gente. Esse lugar é muito lindo, né? A gente agora vai ter que conseguir... Essas cartas do bus nesse local aqui. Eu simplesmente não faço ideia de onde estão essas cartas, porque eu nem lembro de ter visto elas, né? Mas vamos procurar aqui rapidinho, né? E logo a gente vai encontrar, né? Óbvio, né? Uma hora ou outra a gente encontra. Ó, pessoal, como tá falando na descrição, tá escondido em livros, ó. Então a gente tem que chegar perto do livro, ó. E procurar, tá bom? Então por isso que eu não tava achando antes, porque tem que encostar em livros, né? Vamos ver aqui, aqui. Ó, talvez aqui tenha. Ó, aqui tem. Agora falta mais um. A gente só tem que achar um livro. Que esteja mais fácil de interagir. Será que aqui dentro tem algum livro? Não. Só falta um. Sempre o último é mais difícil, né, galera? Bom, nem tanto, porque ele tava aqui no cantinho. Vamos interagir, então, ó. Pegar a cartinha. E agora a gente vai ter que voltar lá pro Buzz, né? Pra poder entregar pra ele esses itens. Aqui, Buzz! Outra missão completa, cadete. Você demonstrou que pode encontrar recursos em lugares desconhecidos. Agora, vamos ver se posso encontrar recursos sem minha ajuda, né? Se você quer fazer os folhetos, terá que encontrar folhas de papel para fabricar. Quem poderia ter folhas de papel para emprestar-nos? Eu diria que o Merlin, né? Ele escreve muito e tal. Sempre está tendo contato com o que possa chamar de ID, né? Tenho que precisamos de mais papel do que isso. Irei ver o Mickey e o Donald também. Eu sempre posso contar com eles, tá? Não tem nada mais valioso do que os amigos em quem podemos confiar. Quando você tiver as folhas de papel, pegue e use este agente adesivo. Que é a cola, né? Pra poder colar. Logo, você me traga para que eu possa verificar. Bom, a gente vai ter que, então, na casa do Merlin, do Mickey e do Pato Donald. Já vou aqui na casa do Mickey, que está do ladinho, mais rápido, né? E o Mickey está aqui, galera. Agora a folha já está aqui, ó. Só pegar e fazer o mesmo com os outros dois. Aqui na casa do Merlin, a folha está aqui. Vamos pegar, ó, bem no cantinho. Só falta do Donald. Está bem facinho aqui, galera. Só pegar, está visível, tudo certinho, né? Agora a gente tem que fabricar os folhetos na nossa mesa de trabalho, né? Ok, galera. Aqui está os folhetos e é bem bonitinho a proposta. A gente tem que fabricar três deles. Já está aqui, automático, né? Vamos fabricar tudo certinho. E agora a gente tem que entregar os folhetos para o Buzz, que deve estar aqui em cima, onde ele estava mesmo. Vou só conferir. Está aqui o Buzz, ó. Vamos entregar aqui para ele. Um trabalho excelente, cadete. Quando eles verem, ninguém poderá duvidar, ninguém colocará em dúvida. Os guardiões espaciais são uma força a levar em conta, né? De fato, eu mesma irei entregar a esse à Úrsula. E se levar eu à Úrsula, né? É uma boa tarefa para um cadete. Você tem razão. Uma forma magnífica de mostrar sua iniciativa, Val. Já que você demonstrou sua validade, né? Seu valor. Eu te deixarei eleger outros dois habitantes da aldeia para fazer valer, então, essa existência do comando estelar. Ai, eu que queria eleger, caramba. Poxa, eu queria eleger. Eu ia eleger o Remy e o Woody, né? Então, vamos eleger o Maui e o Donald. E vocês de casa, galera? Se não fosse assim, já automático, quem que vocês iam eleger para ser os guardiões da galáxia aqui, né? Do mundo do Disney Dream Light Valley? Como eu disse para vocês, para mim seria o Woody e o Remy, porque ia ficar todos pequenininhos, né? Mas e para vocês? Eu fiquei curiosa para saber. São dois heróis, né? Então, eles valorizam a missão de ajudar o comando estelar. Tem a minha aprovação. Ok, galera. Acho que para finalizar, então, a gente tem que levar o folheto para essa galera aqui. Para o Donald, para o Maui e para a Úrsula. Basta entregar para eles, muito provavelmente, né? O Maui está aqui, o Donald está aqui e a Úrsula, que é o grande problema, porque encontrar ela nesse mapa aqui, gente, que ela fica andando, ó. Vai estar aqui e talvez a gente nem consiga falar diretamente com ela, porque às vezes o lugar que ela fica é muito ruim. Mas talvez aqui, ó, que dei sorte, ó. Vamos entregar primeiro para ela, ó. Toma o folheto aí, ó. Está vendo? Ele manda aqui, viu? Ele é pequeno, mas manda aqui. O que é isso? Ah, e outra fantidiandome. Meu Deus, com essa pequena criatura incômoda. Não seria melhor que convidasse alguém que não possa se mover e falar? Você quer uma anêmona marinha? Meu Deus do céu. Se acalme, por favor. Você quer que eu me acalme? Eu sou a vítima aqui. Tá bom, hein? Diga-me, tesouro. O que você vai fazer em alguma ocasião que... Não sei, não sei, tá? Eu vou tentar entender. Entender? A única coisa que a gente tem que entender é... Esse monte de lixo quando você é adulta, né? Mas me impressiona que chegou a... A fazê-los para tentar me intimidar. É quase encantador. Bom, se é isso que deixa isso me fascinar, eu vou fingir que eu respeito o seu joguinho irritante. Beleza. Aí agora a gente vai falar com o resto da galera, né? Que tá por aqui também, pra entregar. Eu acho que eles não vão receber isso aqui de mal agrado, não. Até porque são os dois que a gente vai recrutar, né? E aí, Donald? Tó? Vim entregar aqui pra você, ó. Vim falar aqui com você. Vamos entregar. Acho que ele vai ficar feliz. Isso é um monte de fotos graciosas do Buzz. É um folheto do Buzz. Estou tentando dar a conhecer as suas façanhas como heróicas missões de resgate. Bom, acredito que não fez nada tão valente como ajudar a sair do arvoredo escuro, né? Já que insiste, isso, obviamente, precisa de ajuda. Então, eu falarei a todos que Buzz e eu somos os guardiões espaciais. Agora só falta o Maui. Gente, o Maui é o melhor personagem, né? Olha só. Vamos entregar pra ele. Maravilhosíssimo. O que que é isso? Tem um monte de fotos. Ah! Mas se eu conheço esse tipo, é o pequeno indivíduo Buzz, né? Isso é um folheto do Buzz. Conta a lenda que o Buzz Lightyear é do Comando Estelar e também é muito bom em orientar. É sério. Mas se eu nunca ouvi falar desse Comando Estelar, eu não posso ser, não pode ser uma lenda muito famosa. É, não, eu entendo. Não é fácil criar uma lenda quando está começando. Preciso de ajuda para as pessoas conhecerem a sua história. Mas veja, eu te ajudarei a dar o conhecimento da lenda do Buzz Lightyear e do Comando Estelar. Vale. Beleza, galera. É por isso, né? Então, vamos voltar a falar aqui com o Buzz. A gente entregou ali para eles pelo motivo específico, né? De que eles têm essa influência. Missão cumprida, cadete! A paz vai ser restaurada aqui na aldeia. E logo que Mal e Donald começarem a correr a falar sobre o Comando Estelar, né? Parece que a Úrsula recebeu também a mensagem. Não recebi nenhuma informação de alguma coisa sua, né? Me alegro de poder ter ajudado. Obrigada, Val. Eu te avisarei quando encontrar uma nova missão para nós. Ok, galera. Mais uma missão concluída no episódio de hoje. A gente focou bastante no Buzz aqui e no Comando Estelar. Olha ele subindo ali, galera, patrulhando. Muito bonitinho, né? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi feito com muito carinho. Estou super feliz. Então, gentilmente, deixa seu like aí. Não esquece, por favor, porque ajuda bastante. E também se inscreva se você for novo aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma